Vamos seguindo então agora, pessoal, nesse vídeo nós vamos, mas não né, vou mostrar um pouquinho pra vocês do recanto, então se vocês estiverem vindo no sentido Palmeira, vocês vão entrar aqui na esquerda, ó, nessa entradinha aqui, claro né, que o certo é vocês entrarem pra direita, pra depois virar pra cá, mas é que tinha um caminhão atrás de mim, ia ficar ruim pra eu fazer isso, tá? Aí vocês vão entrar aqui e vocês vão passar por dentro aqui do recanto, tá? É o mesmo trajeto que vocês iriam fazer pelo asfalto, só que vocês entram por aqui e passam por dentro do recanto, tá? A estradinha é bem boa, é meio que um antipó, e o lugar aqui embaixo é bem legal, tem um riozinho que passa ali, não vou lembrar agora qual rio que é, depois eu vejo e deixo aí pra vocês na descrição do vídeo, tem lugarzinho ali, tem uma porção de árvore, é um lugarzinho bem arejado, tem lugar pra vocês fazerem churrasqueira, até a última vez, pelo menos que eu vim, tinha um negócio ali de lanches, não sei se agora tem ainda ou não, né, nessa pandemia aí, mas tinha um lanche bem bom, bem gostoso, um preço também bem bacana, apesar de ser num lugar distante, mas valores assim bem justos, mas é muito bonito. Aí, estamos chegando, podem ver que é bem arborizado, esse lindinho asfalto, vamos passar pela ponta dos arcos ali embaixo, uma delas, né, e tem uma outra que passa o trem lá no São Luís do Purunã, essa já é um pouco mais longe, um dia desse que eu estiver bem empenhada, eu vou até lá e faço um vídeo pra vocês, vamos lá. O lugar é bem bonito. Aqui é o Recanto, Recanto dos Papagaios, acho que é esse o nome, Recanto dos Papagaios, não vi papagaio nenhum por aqui, tá, gente, mas é o Recanto dos Papagaios. A gente vai passar na ponta, é uma ponta de pedra, ainda já vou fazer uma filmagem pra vocês lá da parte de baixo dela. E aí, pessoal, o Recanto dos Papagaios. Esse é pra cá pra mostrar pra vocês, tem uns brinquedos ali pras crianças, a água tá bem seca, né, não temos tido muita chuva, mas é um lugar bem bonito, bem limpo também, não sei como que funciona aqui a limpeza, mas tá tudo bem limpo, tudo bem organizado. Recanto dos Papagaios. Tem algumas informações ali, né, com relação a ser proibido som alto e tudo mais, ó, a BR passa ali ao fundo, ó, os caminhões passando lá. Vou deixar aqui embaixo pra mostrar a ponta ali pra vocês, a vista aqui de baixo. Mas eu deixo bem certinho todas as informações aí, né, como é que vocês vão chegar até aqui. Tem o pessoal ali já preparando uma carninha, já estamos aí quase na hora do almoço. Vocês podem ver, tem várias mesinhas, tem vários lugarzinhos cobertos com churrasqueira, tudo. Não paga nada, tá, não tem custo nenhum pra visitar aqui, pra conhecer. Bem bonito mesmo. Então aqui do lado esquerdo vocês vão ter o asfalto, né, a BR, BR-277, rodovia do café. Passar um caminhão lá. Ali é a BR, BR-277. E daí pro lado de cá vocês vão ter lá no fundo. Se eu consigo mostrar daqui. A ponta dos arcos lá no fundo. Que é onde eu vou agora. Lá naquele finalzão, ó. 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 Não sei se vocês vão conseguir escutar, mas tem um pica-pau na árvore. Não sei se vocês vão conseguir escutar. Não sei se vocês vão conseguir escutar. Ok, pessoal. E aí, gostaram? Então, esse foi um trechinho para vocês aí do Recanto dos Papagaias. Aqui na cidade de Palmeira, no Paraná. O Ponte dos Arcos lá no fundo. Uma delas, porque como eu falei para vocês, tem a outra que fica lá no São Luís do Purunã, que é onde passa o trem. Mas está aí para finalizar o vídeo para vocês. Então, um pouquinho, um trechinho do Recanto. Aqui na cidade de Palmeira, no Paraná. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Depois eu deixo para vocês bem certinho ali a descrição, em que lugar que é, como que vocês vão fazer para chegar até aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigada a todos vocês aí que têm assistido os vídeos. Obrigado pelos comentários. É muito importante para mim. E eu fico muito feliz que vocês estejam gostando desses vídeos. Agradeço a todos vocês de coração. E aguardem os próximos capítulos, os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Muito obrigada a todos vocês de coração. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Até mais. Então, vocês conheceram um pouquinho do Recanto. Como vocês viram lá atrás, a gente entrou pela BR. Fizemos o contorno, né? E agora a gente vai sair na BR de novo. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Obrigada a todos que estão assistindo o vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Saindo na 277 novamente.